Música Então, o programa que eu fiz foi o programa de Summer Work and Travel e eu trabalhei durante três meses na Disney, num dos parques mais movimentados, que é o Magic Kingdom, onde todo mundo conhece pelo Castelo da Cinderela. E eu trabalhei na sorveteria, que fica na rua principal. Então, era uma das partes mais cheias do parque, onde as pessoas passavam o tempo todo pra ver o castelo, o show de fogos, essas coisas. É muito interessante porque é uma dinâmica totalmente diferente do que eu fazia aqui. Eu sempre fui estagiária, eu sempre trabalhei em trabalhos burocráticos e lá eu fazia casquinha de sorvete o dia todo. E o interessante é que na época de férias, eu trabalhei de novembro ao final de janeiro, então tem muita gente no parque, eles precisam muito. Então, eu consegui trabalhar em quase todas as funções. Eu trabalhei em loja, eu trabalhei nos festivais, ajudando as pessoas. Então, eu pude fazer um pouquinho de tudo, conheci todos os parques e eu pude ajudar todas as pessoas que ficam lá e têm alguma dúvida dentro dos parques. Então, pra mim, foi uma experiência não só na loja que eu trabalhava, mas fazendo várias funções dentro da Disney. Pra minha vida profissional, eu acredito que eu trouxe um inglês muito melhor do que eu levei. E eu consegui viver um pouquinho da cultura e passar um pouco da nossa cultura brasileira pras pessoas com quem eu convivia. O que mais me marcou foi uma experiência que eu tive com umas crianças, que elas precisavam de ajuda, estavam perdidas no parque, acabaram indo pra uma atração e os pais perderam. E eu encontrei com elas no caminho. Então, eu sentar com elas e acalmá-las e ver que tava tudo bem, que a gente ia achar os pais dela. E quando os pais acharam, eles ficaram tão agradecidos que eu acho que, às vezes, um sorriso, você ser gentil com a pessoa, já basta pra ela se acalmar e poder pensar um pouco o que a gente vai fazer pra ajudar o próximo. Então, pra mim, isso foi uma experiência sensacional.